Olá, crianças amadas, eu sou o professor Oswaldo Santos Lima e estou aqui para mais um Drops Omicron. Veja no nosso site os cursos da Omicron, www.omicronfotografia.com.br. Eu vou falar hoje sobre a troca de objetivas nas câmeras monoreflex. A grande vantagem da monoreflex é você poder intercambiar as objetivas e você ter uma objetiva para cada finalidade. Uma objetiva para portré, uma objetiva para arquitetura, uma objetiva para fotografia geral, outra objetiva para macrofotografia. Ou seja, a monoreflex é uma boa escolha ou as mirrorless com troca também de objetiva são boas escolhas por essa adaptabilidade do equipamento à situação que você vai fotografar. Porém, trocar a objetiva com sensores digitais que sujam facilmente, nós temos que tomar algum cuidado. Primeiro cuidado, evite lugares empoeirados. O que é um lugar empoeirado? Você está fotografando uma oficina com poeira, você está fotografando na praia com areia. Evite trocar. Se puder, não troque nessa situação. Dois, se você precisar trocar numa situação, veja a direção do vento. Com a direção do vento, cubra com o corpo a sua câmera, deixando o vento bater nas suas costas e não diretamente na abertura da baioneta da sua câmera quando você está fazendo a troca de objetivas. Evite deixar exposto a baioneta da sua câmera para o vento. Isso vai evitar que a poeira entre. E veja, existe ali um mecanismo que a poeira ama o sensor. É atraída pelo sensor por uma questão de eletricidade estática. Terceiro conselho, evite trocar a objetiva com blusas de lã ou com essas blusas muito feupudas. Porque a eletricidade estática chupa para dentro da câmera esses pelinhos da sua blusa. Quarto, sempre que possível, planeje a troca de objetivas dentro de um carro, dentro de uma situação sem vento, com melhor estabilidade para evitar sujeira no sensor. Oswaldo, meu sensor já está sujo. Meu conselho? Assistência técnica. Não limpe o sensor da câmera. Você não é treinado para isso. Você pode estragar o sensor da sua câmera. Você pode limpar a sua objetiva, mas não limpe o sensor da câmera. Último conselho, trocou a objetiva? Não vá jogar outra objetiva dentro da sua bolsa de fotografia, que é toda preparada para receber o equipamento, mas sem as tampas traseira e frontal. Ela é preparada para evitar batidas, mas ela vai riscar a sua objetiva. A costura vai riscar a sua objetiva. Você vai andar ela sem as tampas, e nesse movimento do caminhar, você vai ficar arranhando a sua objetiva. Eu já fui fotografado por fotojornalistas, até famosos, alguns que vieram fazer pautas na Omicron, e me fotografaram, e eu lembro dele abrir a bolsa de fotografia do jornal, e ter todas as objetivas empoeiradas e sem tampa. E eu olhei, ele me olhou e falou assim, olha, Oswaldo, o jornal entrega assim para a gente. Não dá, gente. Então, colocou a objetiva, tampa traseira, tampa frontal, guardou. A gente reclama do preço da objetiva, mas então vamos conservá-la o melhor possível. Esse é o Drops de hoje da Omicron Fotografia. Muito obrigado.